Continuamos no tema saúde, vamos lá para a redação. Tiago Rossioli tem informações sobre a seleção de empresas, de hospitais, de estabelecimentos na área da saúde que o governo seleciona para realizar um mutirão de cirurgias. Aliás, tem muita gente e há muito tempo aguardando para fazer procedimento, né Tiago? Sem dúvida, Samuel. Serão destinados 150 milhões de reais para viabilizar a iniciativa, que vai beneficiar 3 mil pacientes que aguardam por essas cirurgias, né, esses procedimentos. A ação tem como objetivo ampliar a oferta de atendimentos ambulatoriais e hospitalares como parte do plano de redução de filas de cirurgias eletivas. Os pacientes elegíveis são os que necessitam de cirurgia de substituição de válvula cardíaca ou com condição congênita e pediátricas. Os congênitos adultos e os que necessitam de procedimentos para revascularização do miocárdio, Samuel. Ou seja, os que têm o maior risco de morrer. A seleção das unidades de saúde aptas a realizarem as cirurgias cardíacas são ligadas aí ao mutirão e vão ficar a cargo dos 17 departamentos regionais de saúde do estado, incluindo aqui da nossa cidade, Samuel. É a DRS-8 que é a responsável, né, pela distribuição e também pela seleção de pacientes que estão aguardando aí há muito tempo por essas cirurgias. Vamos ver se realmente não fica só num anúncio, né, que realmente saia as cirurgias aí com relação às cirurgias, os mutirões e que não venha só esse, outros mutirões também sejam realizados.